Bate na palma da mão, bate, vai Vai, 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 vai Que por mim você E aí? Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou E serve em nós Eu amo vocês Me diz pra que vou continuar Vai insistir com esse amor Que só me fez chorar Chega, eu quero mais pra mim Pra vocês também, ó Não adianta te impedir perdão Se não cuidou, mal tratou Feriu meu coração Não quero mais outra hora atrás Eu vou viver, vou te mentir Por favor, me deixe em paz Eu quero ouvir vocês Você quer? Vê sim Que por mim você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que desprezo? Chegando lá mais Já te esqueci Quero encontrar alguém Quero encontrar alguém Que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Me dá um motivo Pra te perdoar Se me cansei Se me cansei de ouvir você Mas Já te esqueci Já te esqueci Quero encontrar alguém Que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Não quero mais Não quero mais ouvir Esse próprio amor Que por mim você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que desprezo? Chegando lá mais Chegando lá mais Eu já Te esqueci Quero encontrar alguém Que possa me amar Que por mim você Morre de amor Se você teve a chance Então pra que desprezo? Chegando lá mais Eu já te esqueci Quero encontrar alguém Que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Tudo terminou Senhora meu povo Tudo terminou Senhora meu povo Tudo terminou